Olá, amados inscritos, tudo bom com vocês? Espero que sim, aqui comigo está tudo bem. E hoje eu estou super mega feliz porque eu hoje estou comemorando 10k aqui no meu canal do YouTube. E eu quero agradecer a cada um inscrito aí porque se não fossem vocês, pessoal, eu não teria chegado a esses 10k, né? Resolvi fazer esse videozinho rapidinho só mesmo pra agradecer a cada um de vocês. Agradecer de modo especial duas pessoas, tá? Que são meus irmãos, porque graças a eles, eles, né? Na verdade, criaram o canal pra mim porque eu não sabia mexer em nada. E no início que eles falaram pra mim fazer o canal, eu ficava pensando, meu Deus, eu fazer vídeo pra colocar no YouTube? Não sei de nada, não sei editar. Irmão, calma, nós vamos te ajudar. E olha aí como foi, deu super certa a ideia deles, né? E aí eles criaram o canal pra mim, me ensinou a editar, né? Me ensinaram tudo isso e até hoje me ensinam, me ajudam. Então, graças a eles e a vocês, né? Claro, nós chegamos aos 10 mil inscritos. Então, quando eu olho aqui pro meu canal, eu vejo, poxa, já tenho 10 mil inscritos. E lembro quando eu comecei, né? Eu tinha só aqueles inscritos pouquíssimos, que eram aquelas pessoas da família, os amigos mais próximos, que eu começava a compartilhar, pedia pra se inscrever. E depois, gente, foi chegando outras pessoas, né? Então, eu tenho muitas amizades, assim, que eu fiz através do canal do YouTube. Então, esse canal só veio me trazer benefícios, né? Sem falar também em questão de monetização, né? Meu canal é monetizado, mas claro que quando eu comecei a fazer os vídeos aqui pra vocês, eu não tinha intenção de ganhar dinheiro, não tinha intenção de monetizar o meu canal. Eu nem sabia, pra vocês verem como eu era totalmente leiga nessas coisas, que eu nem sabia que podia, né? Que eu poderia ganhar dinheiro com os meus vídeos no YouTube. E aí, graças aos meus irmãos, eles já sabiam, né? Disso tudo, então eles falaram pra mim, explicaram como que era, e falaram que eu poderia, né? Nós está, a gente tá monetizando o canal. E aí sim foi, né? Eu atingi os meus inscritos, depois as 4 mil horas de vídeos assistida, e consegui monetizar o canal. Mas, independente de ganhar dinheiro ou não, através dos vídeos que eu faço, eu, claro que eu faço esses vídeos com maior amor, carinho pra vocês. Porque a minha ideia sempre é vir compartilhar dicas sobre essas belezinhas aqui. E se você tá aí pela primeira vez assistindo esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho pra receber a notificação dos vídeos, e deixe seu joinha, tá bom? Que me ajuda bastante. Então é isso, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo.